Wedge, qual é a ideia? Ya, meu, qual é a ideia? Ya! Aquela ninguém olha lá, ele diz para o seu ninguém E aí, vai ser da boa Como assim? Então vai ser lá, essa vinha E aí, você tem que ligar, se você não ligar, tá frio E aí, tá já vindo a ninguém E aí, tá da boa, é boa E aí E aí Diffon Sempre na minha Vamo passar Essa tua cintura que eu nunca vi Eu aqui já não consigo dormir Gosto quando tu me chamas de bebe Tu és a minha gueira ao lado Quero te ver na minha cama Quero te chamar minha gueta Dá mais prazer Quando acordas o menino Tô bem coisa até me deixa bem esquisito Quero te ver pela zona minha Uh! Hoje tu serás a minha mira Mira Quero fazer pum Metendo lá de um Meu coração tá sempre em sintonia Não quero saber se essa minha tá vizinha Quero que os lençores sejam testemunha Pela maravilha que está na minha cama Stick Essa quero minha bitch Tipo daquela Itchikavesti Ela diz que não posso vacilar Hehehehe Orra E eu Olha disso e continua Fiquei vocês a minha Ah! Essa noite vai acontecer a pura magia Hoje eu quero estar na lua, minha querida Oh, Lália Nosso escopo bem unido, bem apaixonado Quero você todos os dias no meu lado Antes eu sei um dia será realizado Oh, Lália Tu és a minha gueira, oh, Lália Olália Quero te ver na minha cama Quero te chamar minha gueta Dá mais prazer Quando acordas o menino Tô bem coisitado e me deixa bem esquisito 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 Esquisito